Qual a diferença do futebol dos Estados Unidos, França e Brasil? Pelo menos quando eu estava no Brasil, assim, era, claro, assim, você tem mais foco, assim, no aspecto técnico, sabe, das coisas, assim. Enquanto lá nos Estados Unidos, assim, ó, acho que é um pouquinho mais, assim, no atletismo, sabe, assim, se você é mais rápido, mais forte, coisa assim. Acho que quando eu cheguei na França, claro que é um pouquinho mais diferente, assim. Tem essas duas coisas, assim, que é legal, assim, uma boa mistura. Você precisa também ver, assim, o melhor jeito, assim, de tirar o melhor para os seus jogadores, entendeu? Então, fortunately, a gente tem jogadores que são muito técnicas no D.I.O., então, assim, a gente pode fazer os dois, assim, aquela mistura, assim, do Brasil com dos Estados Unidos que eu tive e também, né, só fazer o melhor de todos os lados.